Eu não vou fazer nada, se ficar sentado. Ui, por que você quer ir com a sua vó, se terezer pra não fazer nada? Porque eu não vou fazer nada lá, entendeu? Você vai sair pra ilha? Já tá saindo sua ligação. Então, eu vou fazer... Vou fazer nada na ilha. Fala que vai levar uma bola de futebol. Vou levar uma bola de futebol. Vou fazer o Wilson. Fala que vai ficar o dia inteiro na ilha, jogando no computador, ficando no computador. Calma, calma, calma. Me deixa ficar de cabeça. É o quê? Isso é muito amor. Cara, me fala aí. Ela te dá porrada, mané? Tá meio na sala hoje. Tá mal, velho. Ela nunca te deu porrada, não? Deu nada. Uma vez ela tacou o prato em mim, mané. Caralho, ela te tacou o prato, mané? Tacou, porque rolou uma situação aí do amigo querer botar uma amiga na minha fita. Ela ficou sabendo. Caralho, velho. E ela te tacou o prato sem você ter feito nada? Tacou até a faca, só acho que eu sou um cara muito... Magro. Rápido. Ah, tá, entendi. E magro, e magro também. Fica mais difícil de eu acertar na minha música. Aham, pulou igual pipoca na hora que ele viu com a faca na mão. Mas depois tu se arrependeu, porque a gente viu assim. Por quê? Quem se arrependeu foi você, meu filho. Quem não quis ir foi você. Caralho. Machucar esse diamante bruto. Esse diamante por quê? Já tá tudo rachado, já peguei ele tudo rachado. Caralho, tem que escutar uma coisa dessa, né? Caralho. Mas tu pegou uma mulher, mané? Nada. Porra, mané. Foi só conversa. Ah, foi só uma conversinha. Ah, foi só uma conversinha. Ah, tá. Tô ligado. Olha só uma mulher que é muito ciumenta. Pô, saiu na rua, ó. Tá maluco, cara. Eu nem gosto de sair de casa pra fazer isso. Cara, é só pra não tomar uma facada, né? Ah, pô. As vezes eu passo uma menina na minha frente. Fala a verdade. Fala a verdade. Você não gosta? Fala a verdade. Cara, tem brincadeira. Não, fala a verdade. Quando eu passo perto de alguém, eu já falo que ela vai falar alguma coisa. Fala a verdade. O que é que você gosta de olhar? Fala a verdade. Você não gosta? Fala a verdade. Como assim, cara? Como assim, cara? Tu gosta de olhar o quê? Cara, eu tô falando que um dia tava eu e ela na rua andando, né? Aí veio uma travecão, né? Aí ela ficou olhando pra minha cara. É, porque tu não olha pra essa. Você não quer olhar, não. Mentira! Virou até a cabeça. Na hora que viu o bobozão, ficou até sem voz. Aham. Falso. Ai, caramba. Tô com vontade de ir. Então quer dizer que tu gosta mais de travesti do que mulher? Tá maluco. Aí os caras tão me gostando aqui, falando que eu gosto de travesti aqui, ó. É, tá maluco. Não quer dizer que tu gosta de travesti, a tua mulher é travesti, mané? Largo, ué. É, lindo. Aí os caras tão falando que tu é travesti. É assim, meu filho. Caralho, mas tu casou com travesti. Aí, ó. É, porque tua mulher é brava desse jeito aí, meu irmão. Ela deve ter um gogó no teu. Eu achava que tu tava muito brava pra ser mulher, olha só. Aham. Tá me vergonhando aqui ainda. Caralho. Tu casou com o travesti, velho. Eu sou surtada e maluca mesmo. Ela me ama tanto que ela fez uma tatuagem com meu nome. Caraca. Fiz porque você me enganou e frouxou na hora. E tu não tem tatuagem do teu nome, mano? Fiz porque você me enganou e frouxou na hora. Fiz porque você me enganou e frouxou na hora. Caralho, mano. E tu não tem tatuagem do nome dela, não? Tem nada, tá maluco. Não tem porque ele não aguenta. Ele morre de medo. Que porra. É por isso que ele não tem. O medo que ele não tem porque ele é maluco, não. É porque ele tem medo. Caraca, velho. Soldado esperto. Que porra. Soldado esperto. Na hora que viu as tatuagens quase desmaiou. Até porque ficar com o nome de travesti na pele é foda, né? Falei, vai lá, amor. Faz primeiro que depois eu faço. Caralho. Pede pra ele contar a história do hospital. Vocês vão entender o que ele não fez. Que hospital? Que hospital? Você desmaiou na hora que viu a injeção. Que? Que história? Você desmaiou na hora que viu a injeção. Já caiu pelado lá no chão se batendo. Não é mentira, eu cheguei. Rapaziada, pra tomar a injeção, né? Que eu tava mal, tava resfriado. Aí a médica falou, abaixa a calça, abaixa a calça. Aí ela, não, não é pra abaixar tudo, não, porra. Então peraí, peraí, peraí. O enfermeiro que vai te dar a injeção. Não, enfermeiro não, era quem mesmo. Enfermeiro! Era assim, enfermeiro! Então quer dizer que o enfermeiro chegou por trás de você com comprido. Baixa de enfermeiro, ó. Pra botar, pra botar na tua bunda. Tirou a roupa toda pra mim. Não sei nem o porquê mais. Caralho, mano. O cara falou, abaixa, ele tirou calça, cueca e tudo. Caralho, mano. Como é que... Me explica essa história aí. Então quer dizer... Era uma enfermeira... Era uma enfermeira... É enfermeiro! A enfermeira bonita também. Mentira! Cara, esse jogo tá te deixando mentiroso também. Você é só mentiroso? Ment... Nossa, gente! Gente! A enfermeira ainda falou, amor, chega aqui, vem cá! Mentira! Ai, que mentiroso, cara! Primeiro que ele não viu nada. Ele tirou a roupa e já desmaiou na hora que ele enfincou a injeção nele. Foi essa parte de verdade, que ela... Caralho! A enfermeira... Aplicou a injeção, né? Aham! Enfincou não! A enfermeira... Enfincou não, aplicou, né? A tua esposa travesti falou que ela enfincou em você. Por quê? Por quê? Por quê? Um soldado! Nossa, gente! Ai, Deus! Pergunta pra tua esposa se o nome dela é do meio João. Imagina quando chegar a época de fazer o da Prosta. Eu acho que o nome é João, que é o nome do meio. Eu imagino quando chegar a idade de fazer o da Prosta. Como é que vai ser? Como é que vai ser? Falta a forma. O mundo já tá acabando. Fala pra ela que... Que eu tô jogando ainda, enquanto tem tempo. Enfim, foi fundo? Ai, caralho! É uma coisa que a gente tem... Tem seis anos aí, gente, porque... Eu te zoa, você me zoa. Passa um infinito. Por isso que meu nome tá escrito em você. Infinito não, meu filho. É porque é Deus a nossa vida. Que só Deus sabe. É francos e barranos. Viu aí, viu? Agora aí vai rolar um romance. Alguém vai transar hoje. Tá vendo? Ela fala assim, cara, mas... É igual o Ima, atrás. Daqui a pouco ela vai começar a falar palavras de amor pra mim. O prazer é falso, que eu nem romântico eu sou. Nem de romantismo eu gosto. Alguém vai transar hoje com travesti. E aquelas flores que eu trouxe pra você no dia dos namorados e tal? Robôs de cima do caixão. Vem cá, vem cá, meu garoto. Dá um, dá um hein aqui pra rapaziada. Pra rapaziada do asa. Ahn? Meu ruto. Meu pequeno. É ele, mãe. Não estoura não, Bidi. Não estoura não. Não estoura não. Um garoto morreu com isso, fazendo força. Senão você é spoiler. É ele, mãe. É ele, mãe. É ele. Você veio aqui falar que eu odeio a Jair. É. É. Eu te ensinei vinte e ouve. O Wellington. Caralho. Fala pra rapaziada. Os caras tão escutando. Pera aí, Wellington. Wellington. O Wellington. Amado. Como que é? Gabriel o que? Teu canal? Pessoal te seguir? Calma a boca. Mano. Ele tem um canal, rapaziada. Tocaria. Wellington. Caralho. Eu não vi de cova. 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 Caralho. É o que? Vem aqui que o pessoal não entendeu o que tu falou. O que? Tá vendo que tua filha não te ama, cara? Acho que o pai dessa filha nem ser tua. Cara, tem que ser... Pô. Tem que ser igual eu mesmo pra aguentar, cara. É isso aí. Ô Wellington. Ouve isso aqui. Fala aí. Ouve. Gente, obrigado por assistirem o canal até aqui. Tá ligado? Essa foi a vida do Wellington. Comedor de tragédia. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Cara, vai dar like aí. Não torce pra não assinar ele essa noite. Aqui são os textos meninos. Tchau. 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 Tchau.